Mudanças no programa Minha Casa Minha Vida. A partir de hoje, quem ganha até R$ 1.600 vai contar com um apoio de até 95% do financiamento. Além disso, a prestação mínima cai de R$ 50 para R$ 25. Outra mudança é a ampliação para até R$ 3.100 da renda mensal das famílias reassentadas, em função de obras do PAC ou desabrigadas por desastre natural reconhecido pela União. Neste caso, não haverá contribuição financeira do beneficiário. O apoio do governo será concedido ao longo de 120 meses. Música Música Música